Uma Índia Pequenas curuminhas Comprando cigarros Brinquedos de plástico Não paro de ver por aqui Enquanto a boiada passar Da janela Ouço o sotaque latino-américa Louvando as esquinas dessa terra Venezuela Em São Sebastião Em São Sebastião Ochoce é quem provei Lá em Santo Antônio Longe desse sonho Longe dessa ilha ornamental Sabe-se de um eixo transcendental Nos quadrados Bancas de lona negros pálidos Nigerianas corpos cálidos Não há leite nem mel Não há promessas pra você Mas eu sei que lá em Santo Antônio Longe desse sonho Longe dessa ilha ornamental Sabe-se de um eixo transcendental Lá em Santo Antônio Longe desse sonho Longe dessa ilha ornamental Sabe-se de um eixo transcendental Lá em Santo Antônio 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 Faria marafu tendê Quero ter vida melhorada pra você Eu não sei, eu não sei, eu não sei Eu não sei, eu não sei, eu não sei Eu não sei, eu não sei, eu não sei Eu não sei, eu não sei, eu não sei, eu não sei... Obrigado.